Jaiyajaya shivashambo Opa, que interessante Então podem dar o depoimento de vocês sobre a brigadeira o que vocês acham Esse daí vai se achar Começar o vídeo de divulgação do próximo É delíceo Ficou um pouco um luxo Mas não vai ficar ali Um brigadeiro de colher Parece até um doce de leite também Eu acho que é um doce de leite E o fundamental é que a massa da banana verde Ela mantém todas as coisas que a gente quer, do doce de leite, sem as coisas que a gente não quer. Que é ficar te dando alergia, ficar te dando tupim, não sei o que. E essa pimentazinha que tá aí picando mesmo, tá fazendo a gente conseguir digerir isso. Tá suando um pouquinho, tá um negócio uma sensação de pesar. Até porque o chocolate é difícil também, né? O cacau. O cacau, não é não? Eu sei que ele é muito bom, cara. O cardamomo, assim, é realmente bom. Tá muito gostoso isso. Tipo, eu quero comer com a panela inteira. Esse vai ser meu almoço. Gente, eu acho que você receita, eu acho que assim, e depois lembrar. Não, mas vai estar no vídeo também. Já tem um vídeo já disso. O que eu fiz a divulgação do curso de hoje era isso. Eu quero mais. E aí, assim, a gente vai... Você tá pra comer sem targa naquela ânsia surreal. Não, não. Já lembra da gente arrumar os pratos, não sei o que. Mas peguem também do picante, tá, pessoal? Pode deixar um pouco de couro, pessoal, também. Mas... Ah, esse aqui é o não picante. Então eu quero pra não queimar. O não picante já tá bem picante. E assim, quem pega aqui dá uma... Misturada. Ó, ele já tá começando a ficar num ponto que dá pra pensar em enrolar. Então, eu vou diminuir aqui pra não queimar no fundo. Ele fica igual o outro, tipo, soltando do fundo também. O brigadeiro tradicional, você veio apontar ele soltando do fundo, né? Ele fica. Você vai ver lá no outro vídeo que a gente tá agora aqui, tá tirando a água. Conforme ele for tirando a água, ele vai... Acho que foi muito bom. A importância de comer o sabor doce, né? Tem uma... Antes, tem uma ligação com o processo digestivo, né? Quando a gente come o doce depois, ele de alguma forma retarda. Na invés, eu falo que é muito... Retarda o que? O metabolismo, é isso? Retarda a digestão. O ideal é comer alimentos que dão mais movimento, né? Salada, por exemplo. Salada, é. No final, a salada... É, isso é uma coisa... Eu crescia aprendendo que a salada era a primeira. Não, assim, a gente tá acostumado com o contrário. Mas isso, assim, o Hulk, ele explica bem legal, assim. O quanto que a gente precisa, no final, é de movimento e de acidez. Mais acidez, mais acidez, que o doce tem mais a ver com o do início. Que beleza. No geral, tá. Tudo que a criança quer, né? É difícil eu não matar a fome comendo isso. Tipo, quando que você vai parar de comer isso? É, né? Vamos sair, assim. É, não vai ficar. Herbologia Namastê. Bem-estar na sua cozinha. Mais detalhada, assim, aí eu vejo, cara, esquecido completamente. As aulas de química, de biologia, eu tô tendo que ir pra ir agora. Ah, é? É, porque... Ele ama, né? Nessa deputada. É, ele é bastante. Ele é médico. Ele é médico? Sim. Odeio. Você faz esse curso lá em Vila? Vila, Vila? Vila, Vila? Sim. Onde é ele? Não, ele é lá em Araguari, né? Araguari tem um chão. É, se chama Sudadá. Aí lá tem uma clínica e tem os cursos. O curso, você pode ser feito lá, pode ser feito também no modelo na internet. Eu tava pesquisando esse pra fazer. Pode ser feito lá. Eu achei muito abrindo. 4 pessoas, tá? Ótimo. Esse foi muito bem. Então, assim, na Ayurveda a gente tem uma concepção de que por refeição a gente facilita o nosso metabolismo. Em vez de ficar comendo 50 coisas a cada refeição, a gente numa refeição come umas 4, 5. Na outra a gente também come umas 4, 5. E a gente vai mudando ao longo das estações e mudando ao longo dos dias. De uma forma que a gente tem uma alimentação riquíssima e super fácil de digerir. Então, assim, se a gente já vai comer a cenoura, a batata doce e a cenoura tem uma função muito parecida de ser um carboidrato simples. Como a gente já tá com uma quantidade de comida surreal, cara, não precisa fazer mais uma coisa. Porque dentro da perspectiva da Ayurveda a gente tá aumentando o estresse metabólico. No sentido assim, pô, mais um tipo de coisa que teu corpo vai ter que entender, vai ter que digerir. Então, essa ideia, assim, de uma alimentação muito variada numa refeição, um prato, assim, de passarinho, sabe, cheio de coisinha pra você ficar ciscando. Então, do Ayurveda é uma boa chance de você não digerir tudo aquilo muito bem. Chance de entrar em algum grau de incompatibilidade. Então, a gente sempre olha, ó, hoje o dia tá mais morno e úmido. Ó, a cenoura esquenta e seca. Então, a cenoura tá uma coisa boa. Aí amanhã, pra não comer cenoura de novo na mesma forma, come uma batata doce. Aí no outro dia come o aipim. Aí, às vezes, faz uma salada, assim, só pra meio que dar uma estressada no teu sistema pra ele ficar meio esperto. Uma vez por semana, a cada duas vezes, uma vez a cada duas semanas, você meio que sai da regra. Pra meio que não deixar teu corpo muito molenga e tal, sem nenhum grau de desafio. Então, você, no geral, cuida ele com um pão de olá e, de vez em quando, dá um estupapo nele, assim, light, nada muito grave. Pra que teu corpo tenha uma capacidade de resistir. Porque, senão, você fica sempre muito, e aí viaja, pronto, se derruba, entendeu? Então, você tem que dar uma, um certo teste de esforço no teu sistema, de vez em quando. Hoje, a gente já tá aqui com o nosso brigadeiro ayurvédico. Moço brigadeiro ayurvédico, mas tá delicioso mesmo assim. Vai ter a cenoura pra começar, a quinoa, a gente vai misturar a cenoura com a quinoa, já tem bastante gosto. E vai fazer o grão de bico, ali também já tá bem temperado. No final tem a lasanha de casca de banana verde com legumes. Tá bom. Cinco coisas, tá bom. A gente ainda ia fazer o chutney, mas também, a gente não precisa necessariamente tanto do pitante, assim. Então, o nosso chutney virou brigadeiro. A gente encheu de pimenta ali, meu muco já tá escorrendo aqui. Então, dá um sinal de que meu corpo já deu uma digerida. Tá bom? Então, a ideia é essa. Agora a gente vai fazer a cenoura da minha palma como a gente fez antes. Primeiro. Tá, isso é, assim, o único ponto que eu quero reforçar em termos de culinária ayurvédia. Pra gente é muito fácil fazer uma comida gostosa, porque a gente entende o princípio fundamental que é, você pega uma oleosidade, joga ela na panela. Aqui o ideal seria óleo de argilin, mas tá de boa também. O guia é uma das coisas mais difíceis de se limpar, ele muda mesmo. Então, quando você for terminar um pote de guia assim, pega outro guia e põe por cima. Aí, depois de sei lá quantas vezes, você pega e limpa o pote, mas ficar limpando o pote toda hora, você tem mais chances de estar comendo detergente, não tem a menor necessidade, tá? Então, o guia, você pode deixar três anos, ele sem o menor problema, que vinte anos ele não estraga. Botamos a oleosidade. E agora, a gente vai deixar qualquer coisa gostosa. A gente vai pegar os temperos, como a gente fez com o quinoa, como a gente fez com o grão de bico, como a gente fez com o brigadeiro e como a gente vai fazer agora com a cenoura, e deixar esse tempero gostoso. O que isso significa na prática? A gente vai aquecer os temperos que a gente quer e agora vai ser a maçala pita na oleosidade. Isso vai fazer com que o que a gente vai botar por cima puxe muito aquele gosto. A gente cortou as cenouras, assim, bem curtinhas e bem pequenininhas, para ser fácil de cozinhar, assim, sem muita água, porque hoje a alimentação de café é uma alimentação mais seca. E pronto! Em cinco minutos você faz um salteado rápido. Não precisa ser um fogo tão quente, assim, para fazer a maçala. E você sempre mistura as coisas depois de estar com a maçala já com aquele cheirinho. A gente já fez isso hoje, é, sei lá, terceira ou quarta vez que a gente faz esse processo de sentir o cheiro da coisa acordando, e aí quando acorda você faz o que você quiser. Então, assim, você diminui muito a quantidade de sal, você aumenta muito a quantidade de gosto. É super fácil de fazer, ou difícil, assim, em termos, é você passar uma tarde de um dia preparando várias maçalas e vários temperos e não sei o quê. Aí depois isso tudo fica rápido, assim, puxe! Com o tempo, se você quer ser uma pessoa que cozinha profissionalmente, você vai ter os temperos disponíveis para cozinhar com esses temperos. Sem ter eles prontos, porque o grau de novo que está aquele tempero tem que ser muito grande. Se você quer fazer uma gastronomia, assim, de alto potencial, você não põe um tempero que é de ônibus, tem um pouco de coisa assim. O negócio chegou da feira, super fresco e tal, aí vai ser, buf! E aí, aquilo solta muito mais cheiro ainda, tá? Mas, para a gente que é cozinhar em casa, para a gente mesmo, isso não é necessário. É, me arranja uma... De repente, um garfinho, aquele garfinho de madeira ali, por gentileza. Então, ó, aqui ainda tem um pouco de água. Vai espirrar um pouco, cuidado. E é esse processo de, ao mesmo tempo, ter o cozimento do óleo que solta as propriedades lipossolúveis dos temperos, que torna isso terapêutico, e da água que solta as partes hidrossolúveis, faz um papel terapêutico muito grande dos temperos no Ayurveda. Por isso que no Ayurveda, a gente dá tanta importância a uma alimentação bem temperada. Porque a gente está entendendo que a gente está chupando o princípio terapêutico daquilo ali. Então, se a gente está precisando estar com o nosso corpo mais seco e com a nossa respiração melhor, canela. Se a gente está precisando, para esfriar o nosso sistema, deixar ele menos ácido, coentro, a gente veste as propriedades terapêuticas dos temperos através desse processo de, ao mesmo tempo, ativação e uma ligeira decocção. Com isso, a gente gasta muito pouco sal, nosso corpo fica muito menos inchado, e a nossa saúde melhora muito. Então, assim, eu vou botar um pouco de picante aqui também, vou botar alguma coisa para isso ativar o nosso metabolismo, porque como a gente comeu aquele brigadeiro, aquilo dali, a gente ainda está com fome, mas vou botar um gengibre aqui, opa, aquilo dali vai ficar mais ligado, tá bom? Então é isso, é uma alimentação muito simples, fácil de você fazer e muito inteligente também. Cada vez mais que você conhece o Ayurveda, mais você percebe como você pode viver de uma maneira saudável e conseguindo fazer no placas, não é nada muito elaborado demais. Todo mundo viu aqui, não teve nenhum, não, a gente fez de um brigadeiro de banana verde, mesmo assim foi, entendeu? Que é uma receita já bem mais avançada. Tem uma outra receita, esse fica mais para frente, que é o estrogonofe de jaca verde. Oh, tá bom. Nossa. Mas o que você acha jaca verde? Calma, meu Deus, não me diga a dor. Vai ralar o coco para fazer a cocada, vai ralar o coco para fazer a cocada, Shanti. Venha você também conhecer como estar bem dentro de você. Namastê. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.